Marcos Felipe, eu não acredito que você vai viajar sem me levar Tô brincando Estou bem da minha festa, vem que vai Olha pra trás, que assim já não se faz Florentino na floresta, renasci Bem vestido, sou o príncipe que li Eu lembro bem das nove esferas e do vulcão Poeta Virgílio, leia alto a minha mão Meu filho, filho meu, tentaram me calar Sem sucesso, vejo brilho no olhar Solta sua voz, que o espírito flutua Escritório lá na praia e negócios de bermuda E o asco e um triângulo todo meu e todo seu Só tentou, desabafo, se expôs e derreteu Queriam gastar onda e eu disse nunca mais Camiseta de Jordan Valley, a mochila lá de trás Espirro, mas não gripe pros antigos, é sombras O verde é saudável, processado é satanás Me conheço no estúdio FL, um dia eu compro Ferramentas do ofício e melodias como o ombro Eu lembro do seu nojo, de minhas mãos suadas Quando eu te ver vou tá natando de braçada Na fonte de Netuno me entendo como aluno Volto pra 2012 quando ouça do Gartuno De Boccaccio a Boriceli fui de abóbora pro mundo E não esqueço seu descaso quando eu tava lá no fundo Fui visitar o Galileu, pagar direitos autorais Zonatele e Rafael me tratando como iguais Nickelanjo dá um dois e Leonardo Cê já sabe, separando quem é rato e quem é mestre de verdade Puti e cavalo e me levando pra um brechó Saí portando kit, pilotando meu trenó Buscarem me inspira e colore rosa o céu Só Nicolau, Maquiavel me presentei o melhor mel Trim de doido, só fumaça, sem colírio não disfarça Trim de doido, trem azul, pé do chão por Istambul Egito quente, tinha sal, fui parado de Mahal Refrescando no Tibete, a cultura está de pé Um livro a Gata Christian sempre muda, eu fico triste Me corrige, me deslivre, trem azuma do Caribe A pimenta da Jamaica, carajé na língua hebraica Os tilango em Chicago, atravessei pro outro lado Comprando o interpeito, cigarro eu não pinto Um templo esquisito, louvão deuses com apego Cultivando com afinco, é assim que eu me defino Fico forte, não definho, tinha algo nesse vinho Tinha algo no deserto que não tava muito certo Alguém roubou a minha água, era um camelo muito esperto Fui parar no Uruguai, seu garçom ou kudosai Minha batata tá assando junto com os meus rivais E é por você que eu me alimento, te mantendo meu sustento De lado violento, compromisso na minha pele Tenho várias testemunhas de onde estão, dá um confere Parei de rua em unha, por você tirou o carpete O seu gelo me derrete, por você monto o império Prosecuto o desidério, transportando meu minério Mineiro universal, com as estrelas no quintal Por você pego o fatão e vou limpar o matagal Última ceia é o fiasco, Monalisa no barraco Assentar cada tijolo, se der certo eu me destaco Se der certo eu me separo do que dá sempre errado É por você que eu me amparo e cuido bem do meu sapato É por você a renascença e pra você eu tomo bença Pra caixa puticaba dura e florença bem intensa Quando queimo seu perfume e meu corpo se alimenta É o ciclo do planeta, a água benta da torneira É por você e pra você que eu levanto a minha bandeira É por você que eu perco o som no escrevendo a noite inteira É por você Marcos Felipe, a banca toda chique Pro império ficar foda e organizar o próprio desfile Por você É 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 por você